É localizado incendiado e acredite, o que tinha no porta-malas assustou e deixou a polícia surpresa com o tamanho da crueldade, veja aí. As viaturas da polícia militar indicam que a calmaria da área rural de Cascavel foi quebrada por um cenário de crime. Na plantação de milho, o carro foi abandonado e incendiado. No porta-malas, um corpo completamente carbonizado. O veículo é um modelo importado e ficou completamente destruído, mas a placa foi preservada e, através dela, foi possível identificar que o carro pertence ao seu Presner, um jornalista bastante conhecido aqui em Cascavel. O soldado da polícia militar foi quem avisou a família. A esposa do jornalista informou que ele estava em casa, mas que o carro estaria com o filho. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Cascavel e apenas um exame de DNA poderá confirmar a identidade. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios. Olha só o tamanho da maldade dos bandidos. A Delegacia de Homicídios convocou uma coletiva de imprensa agora há pouco para falar sobre o caso. E a Cristiane Guimarães traz informações ao vivo lá da Delegacia de Cascavel. Cris, a polícia já avançou na investigação? Olha, Flávio, podemos dizer que sim, mas quanto à identificação do corpo que estava no porta-malas, isso vai depender aí do Laboratório Central do Estado, porque vai ser necessário aí, como a gente viu na reportagem, um exame de DNA. O que a delegada Raíssa Scariotti disse em coletiva é que foi confirmado que o carro realmente pertence ao jornalista conhecido aqui em Cascavel como Mano Preissner. Esse carro era utilizado pelo filho dele de 44 anos de idade e que este filho, até o momento, não foi localizado. A polícia disse que o último contato que ele teve com os familiares foi na noite de ontem. E agora, pela manhã toda, os familiares estão em busca e não conseguiram localizar o rapaz. O que vai ser feito agora é a retirada de amostras da arcada dentária, que foi possível, né? E o que estava mais preservado no corpo, que estava no porta-malas do carro, ela foi retirada e vai ser agora encaminhada a amostras aí de DNA da parte abdominal, de um pequeno pedaço da parte abdominal, onde foi possível coletar o material e vai ser já encaminhado para Curitiba. Mas não há uma data para que esse laudo fique pronto. Por isso, a família, que esteve ainda há pouco aqui no IML de Cascavel, foi para casa angustiada, sem saber se o corpo que está no porta-malas é realmente do filho do jornalista ou não. O carro já se sabe que era dele, mas o filho ainda não foi localizado. A polícia está, neste momento, em diligências aqui em Cascavel. Eu imagino a tristeza e o dilema que essa família está enfrentando, a angústia também, né? Uma situação muito delicada, muito violenta, algo que chama a atenção das autoridades policiais. Cris, qualquer informação ou atualização sobre este caso, é só nos acionar aqui no Tribuna da Massa. Aconteceu em Cascavel um crime cruel, com requintes de maldade, que a polícia terá muito trabalho para investigar. É claro, as pessoas têm medo de denunciar, mas se você tem qualquer tipo de informação, pode entrar em contato com a polícia, que a sua identidade será preservada no maior e absoluto sigilo.